Vamos começar aqui a nossa salada de repolho cremosa, eu usei aqui meio repolho, eu cortei ele bem fininho, tá gente? Já lavei, olha, vou acrescentar aqui tomate cereja cortado ao meio, uma caixinha, ok? Vou acrescentar também um pedacinho de cebola roxa, só pra dar um gosto Um punhado de azeitona, mais ou menos as seis azeitonas, de preferência sem caroço, tá gente? Cheiro verde a gosto Vou misturar aqui tudo muito bem Vamos acrescentar agora os temperos Uma pitada de sal Orégano a gosto Três colheres de sopa de azeite E três colheres de sopa cheia de requeijão Vou misturar muito bem Até incorporar todos os ingredientes Coloquei aqui no refratário, gente Acrescentei um pouco mais de tomate cereja E está pronta aqui nossa salada de repolho cremosa Fica uma delícia, gente Pra você fazer aí no almoço, na janta, no seu churrasco Nas suas festas Fica muito gostosa Espero que vocês tenham gostado Já deixa o like Inscreva-se no nosso canal Compartilhe o vídeo E ative o sininho das notificações Até a próxima Tchau Tchau Tchau